Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18 Humildade, escândalo Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas Não entrareis no reino dos céus Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim Melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar Ai do mundo por causa dos escândalos Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado Corta-os e lança-os longe de ti É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco Que tendo dois pés e duas mãos, seres lançado no fogo eterno Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti É melhor para ti entrares na vida cego de um olho Que seres jogado com teus dois olhos no fogo da gêna Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos Porque eu vos digo Que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido Que vos parece? Um homem possui cem ovelhas Uma delas se desgarra Não deixa ele às noventa e nove na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas noventa e nove que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai, Celeste, que não se perca um só destes pequeninos Perdão dos pecados Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente Se te ouvir, terás ganho teu irmão Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas A fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja E se recusar ouvir também a igreja Seja ele para ti como um pagão e um publicano Em verdade, vos digo Tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu E tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu Oração em comum Digo-vos ainda isto Se dois de vós se unirem sobre a terra Para pedir seja o que for Consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome Aí estou eu no meio deles Quantas vezes perdoar? Então, Pedro se aproximou dele e disse Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus Não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Por isso, parábola do servo cruel Por isso, o reino dos céus É comparado a um rei Que quis ajustar contas com seus servos Quando começou a ajustá-las Trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos Como ele não tinha com o que pagar Seu Senhor ordenou que fosse vendido Ele, sua mulher, seus filhos E todos os seus bens para pagar a dívida Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele E suplicava-lhe Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Cheio de compaixão O Senhor o deixou ir embora E perdoou-lhe a dívida Apenas saiu dali Encontrou um de seus companheiros de serviço Que lhe devia cem denários Agarrou-o na garganta E quase o estrangulou dizendo Paga o que me deves O outro caiu-lhe aos pés E pediu-lhe Dá-me um prazo E eu te pagarei Mas, sem nada querer ouvir Este homem o fez lançar na prisão Até que tivesse pago Sua dívida Vendo isto Os outros servos Profundamente tristes Vieram contar a seu Senhor O que se tinha passado Então O Senhor o chamou e lhe disse Servo mal Eu te perdoei toda a dívida Porque me suplicaste Não devias também tu Compadecer-te De teu companheiro de serviço Como eu tive piedade de ti E o Senhor Encolerizado Entregou-o aos algozes Até que pagasse Toda a sua dívida Assim vos tratará Meu Pai Celeste Se cada um de vós Não perdoar A seu irmão De todo o seu coração Tchau 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 Tchau